Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o quarto e o quinto mês e a revelação do sexo do meu bebê. Então bora lá pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu não posso esquecer de falar pra vocês se inscreverem no meu canal se você ainda não é inscrito. Curtir esse vídeo e também me seguir lá no Instagram, gente. Lá eu tô deixando todas as novidades, tudo que tá acontecendo. Vai lá, me segue no Instagram, porque eu deixo todas as novidades lá e depois eu venho aqui com o vídeo. Então chega de blá 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 e vamos lá contar tudo pra vocês. Bom gente, como vocês podem perceber, eu tô com muita falta de ar, muita mesmo. E assim, eu acho que por eu ser pequenininha e tudo, aí o bebê vai crescendo, assim, eu fico com mais falta de ar ainda. E eu queria falar pra vocês que eu não coloquei no outro vídeo, que foi quando eu senti o bebê mexendo. Gente, eu senti o meu bebê mexendo com 13 semanas. Isso mesmo. Vocês podem falar, mas é muito cedo. Verdade, é muito cedo mesmo. Mas quando você já está numa segunda gravidez, é mais fácil você sentir o bebê mexendo. Ainda mais o bebê que tava embaixo, ele subiu muito rápido, ele já veio pra cima muito rápido. Ele foi pra cima com 11 semanas, ele já subiu. E a médica até achou estranho, né? Falou assim, nós sempre tem um espertinho, né? Ele já tava aprontando, já desde aqui da barraquinha, né? Então, eu já senti com 13 semanas. E aí, nesse quarto, quinto mês agora, que eu tô no final do quinto mês, eu senti muita queimação na garganta. Não sei explicar o que que é. Assim, a minha gestação da Lavine com essa tá sendo totalmente diferente. Eu tô com muita dor, mas muita dor na lombar. Gente, que dor! Vocês não têm ideia da dor que eu tô sentindo. É muita dor mesmo. E então, assim, o meu quadril parece que tá abrindo, assim, sabe? Tá doendo pra caramba e eu tava com muita dor na perna. Da dor na lombar, foi indo pro quadril e desceu pra perna de tanta dor que eu tava sentindo, gente. E eu não me lembro de ter sentido isso na primeira gravidez. E aí, eu também tive uma leve alergia. Eu não sei do que que foi. Não sei se também é da tireoide, não sei bem. Mas a médica falou que era uma alergia. Que a minha mão tava descamando tudo. Do dia pra noite começou a descamar a minha mão. E aí, eu mandei mensagem pra ela. Ela falou que era alguma coisa alérgica. Mas a minha mãe achava que era da tireoide mesmo, que tem alguns sintomas que acontecem, sendo um desses. E meu cabelo, gente, tá caindo pra caramba. Tá caindo muito. Mas é resultado da tireoide também. Não tem muito o que ficar reclamando, né? Mas eu acho que são esses os sintomas que eu senti até então. E a minha gengiva tá sangrando muito, assim, os corpos e os dentes. Ela começa a sangrar, mas também é normal da gravidez. E acho que é isso que eu senti de sintomas. E agora eu vou revelar pra vocês o que que é o meu bebê, né? Então, assim, um médico deu 70% de chance de ser... E o outro médico deu 90% de chance de ser... Menino! Isso mesmo, gente. Menino! Vai vir um príncipezinho pra casa. Mas, gente, porque aqui é tanta mulherada, tanta mulherada. Vocês não tem ideia de quanta mulherada tem nessa casa. E, assim, tá todo mundo muito feliz. Porque vai vir um homenzinho, assim, pra, né? Misturar com o nosso tom rosa aqui da casa. E vai vir um pra misturar com o tom dele azul. E a gente tá muito feliz mesmo. Porque, nossa, tava precisando de um homem aqui pra casa, tá? E aí eu comprei algumas coisinhas já. É, assim, certeza, certeza ainda, Eu não fiz o ultrassom que tem que fazer, assim. Mas, gente, se um médico deu 70%, O outro deu 90% de chance de ser menino, Tipo, eu já não consegui mais se curar. Todo mundo que perguntava, assim, os mais conhecidos, Eu já falava que era menino. E só pra quem eu não conhecia muito, Ou que era um conhecido, assim, sabe? De meio que de longe. Aí eu falava que eu não sabia. Mas, gente, eu não consigo mais se curar isso. Então, assim, né? É meio impossível, né? Mudar, então, é menino mesmo. Eu já comprei um monte de coisa. No entanto, que eu tenho que agradecer Aqui de estoque, lá de Guaratinguetá. Porque eles foram uns amores comigo. As meninas são ótimas, excelentes. A loja é muito boa. A marca é muito boa. E eu gosto muito de comprar já pra Lavinha lá. E eu comprei agora também pro bebê. Tanto pra Lavinha, quanto pro bebê. Mas eu vou mostrar nesse vídeo só do bebê mesmo. E eu vou já começar a mostrar pra vocês o primeiro sapatinho que a gente comprou. A gente não comprou muita coisa porque, né? Din, din, né? A gente tá indo aos pouquinhos. Porque só eu e a minha mãe que estamos, né? Resolvendo isso. Então, fica complicado, né? Tá bem puxado. Porque aí tem que comprar roupa pra Lavinha. Tem que comprar pro bebê também. Porque a Lavinha vai crescendo muito rápido, né? Tá na fase de crescer muito rápido. E aí tem que comprar também pro bebê, né? Então, vou mostrar pra vocês o primeiro sapatinho que eu comprei. Para o bebê. Olha, gente. Que grossa. É lindo. Ai, gente. Eu amei. É uma gracinha número 4. Eu comprei um pouquinho maiorzinho, assim, né? Porque vai aqui. Vou usar um pouquinho mais. Eu acho que dá, né? Ó, gente. Olha que grossinho. É muito fofo, né? Ai. Não vejo a hora de sentir o cheirinho de bebê, gente. Fica uma delícia, né? E agora eu vou mostrar pra vocês alguns bores. Eu comprei pouquinho mesmo. Porque, gente. Realmente tá complicado. Mas eu vou mostrar agora pra vocês. Então, a gente pega a câmera pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Aqui são alguns bores. Eu ainda não comprei de frio, porque não tinha na loja. Só tinha esse daqui de frio. Mas eu comprei esse. E calças também que falam que é culotes, né? Então, esse daqui era da Lavínia. Mas tá pra mais homenzinho, né? Foi o primeiro que eu comprei pra Lavínia. Então, ele vai usar também. Então, aqui ficou o lado P. Esse daqui, na verdade, é o RN. E esse é o lado P. Mas, como o P é bem pequenininho, aí eu coloquei no RN. E aqui tem um pijaminha já, gente. Eu vou mostrar pra vocês tudo na mão, que eu acho que é mais fácil. E aqui os macacãos e a saída de maternidade, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, esse daqui é um. Ó, gente. Que grossinha de menino, assim. Tipo uma jardineira, sabe? Olha. Que graça. Olha esse, gente. Eu tô apaixonada por esse daqui. Olha que grossinha. É muito fofo. E esse daqui sai, olha. Você pode usar separado. Uma graça. Ah, esse daqui também. Olha, gente. É mais simplesinho, mas... Ai, que delícia. Ah, esse daqui é a saída de maternidade, que vem a mantinha. Mas eu vou usar uma outra saída de maternidade, que depois eu conto pra vocês. Porque eu vou mostrar com outras novidades. Ah, esse aqui. E ele vem com a manta. Ó, a manta. E ele. Ó, que grosso, gente. É muita coisa de neném. É tudo de bom, né, gente? Aí, esse daqui, ó. Com chá do tereiro. Ó, que grossinho, gente. E... Ai. E vem a manta também. Olha. É esse. Bom, gente. Eu comprei pouquinho mesmo, por enquanto. Ainda não comprei meinha. Não comprei luvinha. Não comprei bastante coisa. E pra mim, muito menos, né? Só as roupas que eu precisava. Mas eu vou mostrar no outro vídeo pra vocês. Né? Porque, assim. Quando a gente fica grávida, pode ter certeza. Você vai usar algumas roupas. E são aquelas pros nove meses. Então, eu vou deixar pro outro vídeo. Mas, antes de acabar esse vídeo. Eu não posso deixar de contar pra vocês o nome do bebê. Que será Luca. Luca, isso mesmo, gente. Escreve assim. Com dois C. Gente, já que eu tenho uma lavínia, faltou o Luca, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Me seguir também no Instagram. Porque, gente. Lá eu conto todas as novidades que tá acontecendo antes de colocar o vídeo aqui, tá? Então, é isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo.